Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, gente, eu tô aqui na minha casa da cidade e queria mostrar pra vocês uma decoraçãozinha que eu fiz lá pro jardim e algumas flores. Já aqui na escada, gente, tem essa lindeza aqui que é a Justiça. É uma florzinha muito linda, gente, de uma cor maravilhosa. Olha o vento como é que tá, gente. Tá ventando demais. É linda, linda, linda. Pra quem me acompanha, eu coloquei um galinho dela aqui, gente, pra enraizar e eu trocar de lugar. Como eu não troquei de lugar, ela cresceu e já deu até florzinha. Isso aqui é um canteirinho que eu tenho aqui na escada. Tem algumas florzinhas gota de sangue, tem essa outra aqui que parece com o tinhorão, mas não é. Eu esqueci o nome dela. E eu vou mostrar algumas florzinhas lá embaixo pra você. Então, vamos lá. E aqui embaixo tá um ventinho tão gostoso, gente. Gente, olha essa plantinha minha, como tá linda e tá vistosa. Eu não sei o nome dela, mas olha a folha dela como é maravilhosa a coloração. Essas aqui são folhinhas novinhas, ó. Ela nasce mais verdinha. Quando ela vai ficando mais velha, ela vai ficando assim com a tonalidade mais vermelhinha. Isso aqui era bem pequenininha. No primeiro tour que eu fiz aqui, aí eu mostrei ela bem pequenininha. Olha o tamanho que tá essa lindeza. Eu tô pensando até em levar uma pra roça, porque é muito bonita. Dá um destaque, né? Eu gosto desse vermelho. Gente, o meu feijão andou. Olha ali, virou uma árvore. Coisa linda demais. Eu tirei todas as folhinhas de baixo e pensei que ele... Não ia crescer mais assim. Pensei que ele ia... Acabou o tempo dele, mas não. Brotou de novo mais folha. E daqui a pouco tá cheio de feijão. Essa mesinha tá assim, gente, porque eu tô planejando fazer uns vasinhos de cimento. Aí eu coloquei aquilo ali. E a decoração nova que eu fiz, gente, foi com essa gaiolinha. Ai, eu não posso ver nada velho que eu quero pintar, gente. Já vejo como decoração. Aí eu tinha aqui essa gaiolinha bem velhinha. E eu queria levar lá pra roça. Pra quem não tá vendo aí os vídeos, eu tô decorando o jardim lá da roça. Mas aí eu gostei dela nesse cantinho, ó. Aí coloquei aqui duas suculentinhas. Ficaria mais bonito se eu colocasse assim uma suculenta. Tipo essa aqui, ó, pendente. Mas por enquanto eu não tenho. Ficou essa aí. Isso aqui também é novidade, ó. Nesse tronquinho que tava ali parado. Aí eu plantei essa suculentinha. Tronco também é outra coisa que eu não posso ver. Se eu vejo tronco, pedra, eu tô catando, gente. Já tô vendo como decoração. Olha, gente, do dia que eu mostrei pra vocês pra hoje, como cresceu esse meu coleus. Olha que lindo. Olha a coloração desse verde. Exuberante demais, né? Nossa, é muito lindo esse verde aqui. Esse aqui já é um vermelhinho. Mas esse verde aqui deu destaque. Muito, muito, muito lindo. E as minhas petunhas estão aí, ó. Essas lindezas. Olha aqui que belezura, gente. Linda demais, né? O florzinho tem beleza no ambiente. Ai, a minha Érica tá florindo. Olha que lindo. Imagina isso aqui, gente. Uma forração com essa Érica. Fica maravilhosa. Muito linda. A minha azulzinha agora não tá aberta a florzinha. A minha cravinha, quando eu mostrei pra vocês também que eu plantei, não tava abertinha, ó. Mas hoje ela já tá bem abertinha, ó. Aí eu tenho aqui a rosinha com as beiradinhas brancas. Tem essa aqui que é toda rosinha. Essa aqui é uma delicadeza. Olha aqui pra vocês verem. Branquinho com rosinha. Branquinho com rosinha. Muito lindinho. Aqui que eu plantei os outros colheiros. Também estão desenvolvendo bem. Esse aqui parece que o crescimento dele é um pouquinho mais lento do que esses aqui, ó. Eu nunca tive desse aqui, então eu não sei dizer. Mas é muito lindo. Muito lindo mesmo. Olha que beleza. Olha essa flor. A folhinha dele é cortadinha, parece, ó. Muito lindinho. Gente, o meu mamão. Crescendo firme e forte aqui, ó. O pé de mamão com o mamão. Ai, gente. Eu não sei se dá pra vocês verem. Eu vou até dar um zoom pra vocês verem. Como tá lindo o mamão lá em cima. Coisa maravilhosa. Ah, já tá na hora de colher. Aqui, gente. A gente colhe aqueles mamão com um pedaço de pau, né? Um derruba e outro agarra. É assim que colhe o mamão. Que é muito alto. Essa terra aqui é boa pra mamão. Meu gerânio hoje tá com uma florzinha aqui. Tem outra florzinha aqui. E a minha samambaia que eu mostrei pra vocês aquele dia, ó. Tá ali. Firme e forte. Parece que é uma serralha que tá lá do lado dela. E eu tinha tirado todo o mato, né, gente? Olha quanto mato que já tem. Muito mato. E aqui. Vamos ver mais florzinhas ali. O meu jasmin do caribe nunca que não está florindo, né? Só que, porém, agora ele tá muito alto. Muito, muito alto. Quando eu comecei a gravar os vídeos, tava baixinho. Como eu plantei ele no chão, ele desenvolve muito rápido. Meus cambarás. Que tão lindos. A borboleta, ó, gente. Aqui, gente, fica cheio de borboleta. Cambará é muito bom pra... Pra atrair borboletas. E é, assim, uma plantinha fácil. De fácil cultivo. E que espalha muito rápido, né? Muito rápido. Ah, e eu acho que eu vou mostrar pra vocês, gente. O meu pezinho de jabuticaba tá produzindo, olha. Que lindeza. Deixa eu ver se eu colho uma aqui. E é tão docinha essa jabuticaba minha, gente. Ó. Que maravilha. Que benção de Deus. É muito gratificante a gente poder colher no quintal. Muito gratificante. Vamos ali que eu vou mostrar pra vocês a pezinho de figo. Pezinho de figo também tá lindo. Tem época que tem muito figo. Tem época que tem menos. Agora não tem tanto figo. Mas olha ali. Ainda tem bastante, ó. Lá em cima. Um docinho de figo aí. Gostoso demais. Mas aqui minha filha gosta de comer. É natural. O meu pezinho de limão. Que eu colhi muito limão aqui. Graças a Deus. Foi a primeira produção dele. Aqui tá meio cheinho de planta. Mas eu ainda vou desabafar isso aqui, gente. Se Deus quiser. Tô com uns planos. Esse aqui meu cajamanga. Tá carregado também, ó. Bastante cajá. Aqui eu tenho outra justiça. Que é exuberante, né? Muito lindona. E aqui, gente. Os cachos de banana, ó. Agora essa escada aqui é porque eu coloquei pra tirar essas folhas velhas. Que dá muito trabalho, gente. É o tempo todo a gente dando manutenção. E mesmo assim, ainda tem folha seca. Banana é desse jeito. Mas vale a pena, né, gente? Olha que maravilha. E no vídeo anterior, eu tinha falado com vocês que ia acabar com as bananas, né? E vou. Aí eu colho esse cacho, corto. Colho outro cacho, corto também. Inclusive, olha esse canto aqui pra vocês verem como que já tá mais aberto, ó. Aqui tem outro cachinho. Aí a hora que eu tirar o cachinho e cortar esse aqui, aí vai ficar melhor. Vai ficar assim, bem, bem nas bananas. E aquelas filhotinhas ali, eu vou tirar, vou levar e plantar na roça. Lá tem muito espaço pra plantar. E aqui outra coisa que tá linda é essa laranja. Olha, que belezura. Vamos ver aqui o que tem mais. Ó. Daqui a pouco tá madura. E é delícia essa laranja. Esse pezinho de amora, mesmo sem muita claridade, olha como que tem um tanto de amora, gente. E aqui não bate tanta claridade, não. Lá em cima, ter claridade bate, não bate é sol. E aí então, quando não bate muito sol, produz menos, né? Mas essa aqui produz de qualquer jeito. A terra é boa, né? Ó, tem aquela grandona ali. Um suquinho de amora é tudo de bom, né, gente? Muito gostoso. Pessoal, eu vou finalizar aqui nesse cantinho, com essa nova decoração do jardim. O meu tronquinho também, que foi o que eu vim mostrar aqui hoje pra vocês. Ah, gente, eu não mostrei pra vocês, foi a minha tilânsia. Gente, olha que coisa mais linda, que perfeição de Deus. Ela começou a florir, né? E a floração dela tá começando a abrir. Olha que perfeição, que coisa linda. Nunca tinha florido. Tô apaixonada. Aí, quando ela abrir totalmente, eu deixo uma foto no Instagram ou mostro em algum vídeo. Essa outra orquídea aqui, nunca floriu. Tô esperando, ansiosa, pra começar a floração dela. Então, pessoal, muito obrigada por ter assistido o vídeo. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Se vocês puderem aí, dê um joinha, deixe seu comentário, tá bom? Aos novos, sejam muito bem-vindos. Desejo tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau.